Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos e hoje teve o aniversário da netinha do cantor Leonardo e da Poliana Rocha Leonardo compartilhou alguns momentos ao lado da Maria Alice Poliana hoje pela manhã parabenizou a neta, ela contou que a Maria Alice despertou muitos sentimentos bons nela E hoje gente é um dia muito especial, hoje é aniversário da Totoca Alice e nossa senhora, Totoca, eu tenho um amor por ela que é assim, indescritível e ela me fez despertar só sentimentos bons dentro de mim e hoje fazer uma oração, agradecer a Deus pela vida dela e mais tarde comemorarmos juntas numa festa bem gostosa que eu tenho certeza que vai ser Temos umas fotos aqui da Poliana e do Leonardo que claro, não poderia faltar na festinha de aniversário da netinha Maria Alice são fotos muito lindas e depois e aí Obrigado.